Música Após quatro meses encantando os paulistanos com o espetáculo Corteu, o Circo de Solé encerra suas apresentações na cidade de São Paulo no próximo domingo. Mas para dar continuidade à turnê, que ainda passará por cinco capitais, a Time for Fun preparou uma ação aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas, para batizar um avião da Azul, que será a transportadora oficial do espetáculo pelo país. O Circo fica em São Paulo até o final dessa semana, está chegando em Brasília no dia 1 de agosto e fica lá aproximadamente seis semanas. Depois de Brasília ainda passa por Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e por fim o Porto Alegre. Hoje a gente batizou o Logojet, um desenho no avião. A gente fez essa ação principalmente porque a gente acredita que trazer esse conteúdo próximo do cliente da Azul é importante. Reforça bastante os principais atributos desse conteúdo, que é importantíssimo. É um conteúdo internacional, bastante alegre, divertido. E para quem já foi assistir o Corteu, sabe que ele é bastante aéreo. Então tem muita relação aí com a companhia. E os passageiros que embarcam para Brasília, a próxima cidade a receber o espetáculo Corteu, são surpreendidos pelos personagens do Circo de Soleil. O espetáculo Corteu fica em cartaz até no Brasil, até abril do ano que vem, passando por essas cinco capitais que eu mencionei para você, terminando em Porto Alegre. Corteu, Corteu, Corteu.